É possível estar perdido dentro da igreja? Estamos realmente no tempo do fim? Qual nossa identidade? E o que estamos fazendo para receber o selo de Deus? No tema de hoje, Maísa Ribeiro aborda a reforma e o reavivamento através de uma perspectiva dos eventos dos últimos dias. Por que estamos ocupados com o quê? Qual é a razão pela qual não estamos falando? O que é que ocupa nosso coração e mente? O que é que ocupa nossos alvos? Quem somos nós de verdade? Na verdade, meus irmãos, esse culto de hoje de manhã é para situar você em que lado você está. Para que você seja bem honesto com você mesmo. Aonde você está levando seus filhos? Para onde você está levando seu coração? No que é que você acredita de verdade? Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. O Senhor Deus ainda continuou mais um pouco. Dê uma olhadinha, por favor, no verso 6 e 7. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Continua. Levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. Está acontecendo isso? Sim ou não? Sim. Mas o que Jesus disse que era isso? Verso 8. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Irmãos, olhem para cá em nome de Jesus. Está fácil de sobreviver? Está? Não, né? Não está fácil de sobreviver? Pois o Senhor Deus disse que vai piorar muito mais. Tudo que você está vendo aí, o Senhor Deus disse que é só o princípio das dores. Por isso a minha pergunta, você está preparando a sua família e se preparando para algo tão pior que isso, que o Senhor Deus disse que não vai ter nada igual na face da terra? Que nunca aconteceu algo igual? Jamais? Veja, por favor, o verso 9 e 10. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e vos... Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acredita que alguém vai ser morto? Sim ou não? Sim. Observe bem em nome de Jesus para que você entenda a seriedade do que é que nós estamos falando. Você acha que alguma pessoa vai ser chamada a morrer? Leia isso agora em nome de Jesus Cristo e perceba a seriedade do que é que estamos tentando passar para que você compreenda aonde você está, aonde está fincada a sua fé e o que é que está na sua frente. Leia isso agora em nome de Jesus Cristo e ao observar estas verdades, que Deus te ajude a compreender para onde é que está caminhando a fé dos filhos de Deus nesses últimos dias. Muitos serão condenados a... A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isso poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Eventos finais, página... Aí você diz, ah, Maísa, isso aí vai ser para... Isso aí foi para a Idade Média. Quando que a senhora White escreveu isso? Antes ou depois da Idade Média? O ano foi em 1886. Avante! Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. O que é ser mártir, irmão? Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Vai ter gente que vai morrer, sim ou não? Sim! Isso foi escrito em 1889. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Olhe bem para mim. Você está pronto para morrer pelo que você acredita? Você ama tanto a verdade da Igreja Adventista que você morreria por ela? Se você não está pronto para morrer pela Igreja, pela verdade da Igreja, também não está pronto para viver por ela. Você compreende o que eu estou dizendo? Se por acaso alguma coisa do mundo te fascina, se você olha para as coisas de fora e são impressionantes para você, se tem alguma coisa lá fora onde você olha e diz assim, nossa, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha história, saiba de uma coisa em nome de Jesus. Se você é filho do rei, nada pode te satisfazer nesse mundo. Nada. Você ouviu o que eu disse? Se você é filho do rei, nada pode te satisfazer nessa vida. Se eu quero Deus em minha vida, alguma coisa tem que ir embora. E o que é que tem que ir embora? O que você estaria disposto a tirar da sua história? O que Deus não permitiria que você fizesse, tivesse e usasse? Para você entender melhor o que eu estou dizendo, preste bem atenção. Se tem alguma coisa na sua vida que você não possa usar no céu, você não pode ter ela aqui na terra. É isso mesmo. Não tem por onde tirar, irmãos. Essa é a verdade. Se tem algum lugar onde você gosta de ir, algum espaço do computador que você gosta de se envolver, e, irmãos queridos, eu estou falando daquilo que você faz quando faz sozinho. Eu não estou falando de pessoas que se arrumam e vêm para a igreja. Eu estou falando daquelas pessoas que agem como agem quando não tem ninguém olhando. São pessoas que se envolvem lá fora. De que maneira, irmãos? Ontem à noite eu comentei um detalhe interessante. Duas moças andando na rua durante a semana. Durante a semana, a gente deixa de ser adventista? Responde. Duas moças durante a semana. Uma adventista e outra não. Só pelo que ela está vestida. Você sabe qual que é a adventista? Por que é que começamos a andar com uma roupa tão apertada, tão justa, tão e extremamente decotada? E eu te pergunto, que parte do teu peito você acha que Jesus deixa você mostrar? E o feio é que ainda existem homens que insistem que suas esposas andem dessa forma. Querida irmã, se seu marido pede isso de você, ele não é convertido. E você pode chegar e dizer assim pra mim, mas, Maísa, Deus quer é o coração, isso não importa. Pois quem diz isso está reescrevendo a Bíblia. Porque o Senhor Deus não disse que a pessoa será conhecida pelo que está por dentro. Mas pelo que está, é pelos seus frutos e os conhecereis. como que alguém vai ler o Evangelho em você durante a semana? Dois homens andando na rua durante a semana, um adventista e outro não. E passa uma moça perversa, mal vestida, só pela maneira como o adventista se comporta ao olhar pra moça. Você sabe qual é que está se preparando pra viver com anjos santos e puros no céu? Como é que é que você namora? O que você entende por namoro? Como é que é que você se revela com relação ao sexo oposto? Irmãos, a coisa é um pouco mais séria do que se pode imaginar ou dizer. Somos o povo que deveríamos estar fazendo uma tremenda, profunda, impactante diferença no mundo. e se não estamos fazendo há algo terrivelmente e profundamente errado conosco. Se as pessoas com quem convivemos e andamos não sabem claramente que elas vão morrer se não andarem com Deus. Prestou atenção no que eu disse? As pessoas que vivem ao seu redor, que trabalham com você, que vão pra escola com você, que estão na sua rua, devem entender o que você sabe. Se elas não entendem, você que é culpado. E o sangue delas recairá sobre você, certamente. Agora ouça bem. Você será levado à morte pelo que acredita. Quem é que vai conseguir ficar firme nesse tempo? Quem estiver disposto a dar a vida agora, em tempo de paz. E o Senhor Deus disse mais. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha bem pra cá em nome de Jesus. estamos numa época em que as pessoas aprenderam a sentir desejo de serem sempre acalentadas, agradadas e somos criados de forma errada. Você ouviu o que eu disse? Criação errada. Nós tentamos tirar de nossos filhos qualquer tipo de dor e angústia. Qualquer. E infelizmente estamos numa época em que os pais se tornaram filhos e os filhos se tornaram pais. nós chegamos para os nossos filhos e dizemos assim Filho, o que você quer comer? E ele escolhe o que quer comer. E olha que coisa interessante. Você sabe o que isso causa na mente do seu filho? Olhe bem pra mim. Você diz Filho, o que você quer vestir? Filho, olhe bem meu bem, olhe pra cá. Você diz Você quer ficar na igreja? Quer ir pra igreja ou quer ficar em casa? Filho, você quer assistir? Qual o programa mesmo? Olha pra cá em nome de Jesus. Seu filho quando te ouve perguntando o que ele quer ele entende que você não sabe o que é melhor pra ele. Quem sabe é ele. E está na hora de você começar a pensar o Senhor Deus colocou alguém como pai e outros como filhos. Quem dos dois é pai e quem dos dois é filho? Aí você vai dizer mas Maísa mas a gente tem que dar liberdade de expressão. Eu vou lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Por isso eu disse que Freud está subindo ao púlpito e eu falo isso com extremo conhecimento de causa. É a minha profissão. Nós estamos envolvidos em um negócio terrível irmãos queridos. Aonde estamos buscando informações de quem nunca deveríamos buscar. Olhe bem o que eu vou falar pra você. Quando estamos atrás daquilo que o Senhor Deus nunca pediu que buscássemos quando o verdadeiro é colocado pra trás e o falso é trazido diante de nossos olhos olha bem o que eu vou te dizer. No lugar da clara palavra do Senhor temos permitido aceitado consultado toda a literatura psicologia humanismo ciências filosofias é isso que temos feito. Quando precisamos de ter alguma coisa que seja boa tiramos a Bíblia do lado e vamos atrás dos pensadores do mundo. Sabe por quê? Porque nossa mente é mundana. Essa é a verdade. E eu tenho muita pena irmãos muita pena quando um adventista do sétimo dia se preparando pra morar com anjos puros e santos no céu tem a coragem de pegar seu filho ou alguém de sua família e levar num psicólogo qualquer daí de fora. Você sabe o que é a psicologia? Você sabe o que é que se ensina ali? Você sabe o que é que nós somos dirigidos na universidade a fazer com quem vem até nós e diz assim eu estou querendo ser homossexual adivinha o que a psicologia te ensina a dizer pra ele? Irmãos por que que Paulo o Senhor Deus disse na linguagem do Paulo desperta do sono por que? Porque estamos vivendo falando como cristãos e agindo como mundanos isso é coisa muito séria o Senhor Deus disse sabes em segundo Timóteo desde a infância sabes as sagradas letras que te tornaram sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus e nós vamos então atrás de outras letras que não são sábias para a salvação seremos odiados de todas as nações olha bem o que eu vou te falar você está pronto para ser odiado? está pronto? e eu não estou falando de uma raivinha qualquer ódio de quantas nações o Senhor Deus disse? todas está pronto para isso você sabia que se você não comer direito você não vai conseguir ficar pronto não vai não tem jeito irmãos assim como o corpo presta atenção que eu vou lhe dizer aliás eu acho que o Brasil erra num ponto seríssimo entre outros e eu queria que você você não é brasileiro você sabia disso? você é cidadão celestial? você como cidadão celestial entendesse e tentasse mudar pelo menos na sua casa do que eu estou falando? o que a gente come não muda só a saúde do corpo muda a saúde mental a maneira como você enxerga a vida é resultado do que você come também a maneira como você enfrenta certas situações existem pais que entopem os filhos de medicação e medicação de todo tipo porque os chama de hiperativos e ainda continua dando uma mamadeira cheia de chocolate e muito açúcar para eles não tem como não ficar superativo não tem como não pular e grudar no teto eu vou te dizer essa é a realidade e nós ainda temos a coragem de rir disso daí nós deveríamos chorar é uma vergonha irmãos quando o Senhor Deus já nos deu há 150 anos lições práticas e objetivas do que nós nunca deveríamos fazer em nossa casa em nossa mesa em nosso lar não permitir que víssemos coisas terríveis olha pra mim em nome de Jesus eu coloco um ponto de interrogação na vida de um irmão adventista que diz que está querendo servir a Deus e liga a televisão da sua casa em filmes onde um ser humano sai correndo atrás do outro com uma arma na mão e dá um tiro no outro e o sangue cai e a pessoa um ser humano cai duro na frente eu coloco um ponto de interrogação em quem tem coragem de assistir filmes que são conduzidos feitos trabalhados no reino do inimigo é o diabo que os escreve e assim os desenhos animados os inocentes desenhos animados que permitimos que entrem pelos olhos dos nossos filhos e fazem parte do caráter deles desenhos onde as pessoas são mentirosas preste atenção que eu vou lhe dizer até aquelas coisas e os programas mais simples como Chaves onde aparece uma menina birrenta que fica brigando por quando quer alguma coisa e o pai tem que dar e um pai fraco extremamente fraco dominado pela esposa uma esposa bem nervosa diferente do que Deus pediu de um conceito real de família e é isso que nós chamamos de inocente e permitimos que nossa família assista e damos risadas de coisas que não são risíveis e brincamos na frente de programas certamente completamente satânicos como a grande quantidade de programas humorísticos que dão risada do sexo de Deus e do céu e banaliza o sexo e nossos filhos e eu tenho uma pena tremenda desta geração porque esta geração perdeu a poesia sexo para eles é banal encontro uma pessoa hoje na mesma noite e está dormindo com ela essa é a realidade eles não passam por todo aquele processo um tremendo processo um fantástico processo de crescer e de amar e de serem amados sabia? agora isso é um mundão né me impressiona quando eu vejo isso dentro da igreja entre irmãos nossos pessoas que estão dizendo eu vou morar eu vou morar com anjos puros e santos no céu e ainda diz aqui no verso 10 leia abaixa sua cabeça e leia no verso 10 neste tempo muitos se escandalizarão trair-se-ão mutuamente e se odiarão aos outros olhe pra cá por favor o que que é trair-se mutuamente? irmãos traição é uma arma que não existe na mão do seu inimigo traição só existe na mão do seu amigo por que? você não se sente traído por alguém que você não conhece você só se sente traído por alguém que você ama muito quem é que vai trair? responda quem irmãos? quem queridos? quem são esses que nós chamamos de amigos? os de fora? você vai se sentir traído por alguém de lá que Deus já disse que vai se perder? por quem que você vai se sentir traído? agora quem aqui dentro está se preparando pra trair? presta atenção você já percebeu o que que tem nas revistas que o pessoal gosta de ver hoje? quais são as revistas que tem nos cabeleireiros? nas clínicas odontológicas? quando você vai ao médico? quais são as revistas de maior circulação? são as revistas que tem um bom conteúdo e muita compreensão da vida e do céu? é isso? ou são revistas de fofoca? responda onde você aprendeu a observar a vida dos outros e ficar olhando o que existe de errado na vida de fulano e de ciclano e infelizmente trazemos isso pra dentro da igreja e nos sentamos pra estudar a palavra de Deus olhando vendo qual é o defeito que o outro tem irmãos estamos numa época terrível onde nós falamos mal da Dilma falamos mal do Lula falamos mal de Obama e falamos mal do irmão que se senta conosco do lado parece que nós não entendemos que devemos proteger os que são de nossa fé aliás se você aprendeu a falar mal dos de fora vai falar dos de dentro saiba que uma pessoa que fala mal de um fala mal de outros também e vai falar mal de você por isso o Senhor Deus disse não julgue ninguém queridos irmãos eu tenho uma vergonha terrível quando alguns de nós vivem e agem como se fossem e tivessem condição de entender o que vai no coração humano coração humano é jurisdição divina meus irmãos ninguém sabe o que vai lá dentro portanto qualquer julgamento é uma coisa terrível e tenebrosa e veio das trevas ainda que você ache que tenha que falar contra os pastores e associação e administração ouviu o que eu estou dizendo? sim ou não? é pecado igual falar de Dilma falar do seu irmão e falar dos pastores é o mesmo pecado o Senhor Deus nunca nos permite falar mal deles o que o Senhor Deus nos ensina é chegar e falar para a pessoa se você não pode falar para a pessoa por que falam para o outro? e aqui diz e se odiarão uns aos outros responda com sinceridade você consegue amar todas as pessoas que estão aqui dentro? amar de verdade eu estou falando amar sem suspeitar mal sem suspeita de mal você ouviu e nós nos acostumamos tanto com isso porque a televisão nos ensinou a dizer você decide dê opinião aqui pague um dinheiro para você pecar e telefonar para lá e dizer quem entra e quem sai irmãos eu coloco um ponto de interrogação na vida na vida de quem tem coragem de assistir BBB você sabe o que é isso irmão? olhe para cá você está ensinando sua família a fazer sexo grupal na sala da sua casa porque é isso que o BBB ensina e ainda gasta dinheiro sagrado que eu espero que seja dizimado para telefonar para lá e dizer quem entra e quem sai é mesmo? sabe o que é que estão educando e treinando o mundo? abre bem seu ouvido para um dia na hora que dizer eles morrem ou eles vivem esses guardadores do sábado adivinha o que o povo vai fazer você já ouviu falar de efeito boiada moça? efeito boiada é quando um faz e todo mundo sai correndo atrás e faz junto é assim que o mundo faz se eu pegar e fizer assim adivinha o que que você faz junto? isso é efeito boiada nós não pensamos no que fazemos nós seguimos a multidão o grupo todinho e é isso que a maior parte de nós com a mente não segura porque comemos mal porque vemos coisas que atrasa a nossa mente você ouviu o que eu estou lhe dizendo? atrasa a nossa mente as coisas que vemos as coisas que aceitamos pensamos ouvimos músicas terríveis que tem nome de cristão mas na verdade é uma imitação das coisas do mundo você ouviu o que eu disse? você então se ouvir sem saber quem é você vai achar que é aqueles programas em conjuntos chulos de rap samba rock qualquer coisa criada pelo cão e você traz e bota uma letra de Deus ainda diz que Deus vai aceitar Deus nunca vai aceitar Ele não pode abençoar o que Ele amaldiçoou nunca irmãos por mais cantado que seja pelo órgão e pelo conjunto mais conceituado que existe Deus não vai aceitar e acabou fogo estranho sendo trazido para o reino de Deus e você sabe o que? por isso que eu disse que o adventismo roubado nós ainda cantamos e levantamos a mão e dizemos oba é isso que Deus quer posso dizer uma coisa? sabe o que você deveria fazer? suma uma semana se entregue a Deus e se ajoelhe na frente dele e diga Senhor eu só levanto daqui quando o Senhor me disser o que eu vou comer o que eu vou viver o que eu vou escutar o que vai entrar nos meus olhos e ranque da sua casa o que não é de Deus sabe por quê? posso dizer uma coisa a você? senão você vai morrer com os ímpios só para você entender do que eu estou falando dá uma olhadinha o verso 11, 12, 13, 14 por favor observe isso só uma perguntinha rápida surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos o que é falso profeta? é aquele que usa a Bíblia e não explica direito verso 12, 13 agora mas aquele que perseverar até o fim será salvo agora leia o 14 e este evangelho do reino pode ser que seja pregado é isso que está escrito aí? o que está escrito? será será olha irmãos isso aqui é uma profecia de Jesus não adianta você acreditar ou não estar envolvido ou não vai ser pregado agora se você não estiver pregando é que você vai fazer parte do outro grupo para você entender o que eu estou dizendo o que é o evangelho eterno? ontem à noite eu pincelei sobre isso olhe para cá o que é o evangelho aqui que vai ser pregado? você acha que é dizer que Jesus morreu na cruz do calvário? isso é evangelho? dizer que Jesus morreu na cruz do calvário? irmãos eu estava sentada hoje na cadeira aqui ontem à noite e olhava para o teto da igreja aqui e estava pensando será que eu posso dizer certas coisas para os irmãos? você não vai ficar com raiva de mim? vai ou não? pode ser até que já tenha, né? porque o que eu estou falando você pode estar incomodado mas vou dizer uma coisa a você em nome de Jesus Cristo prova para mim pela palavra de Deus que o que eu estou dizendo está errado mas eu tenho uma coisa a mais para dizer ouça bem nós cantamos assim sim eu amo essa muirro de cruz é morrer eu a vou proclamar não é assim? depois eu vou dizer uma coisa para você você sabia que Jesus não está mais na cruz? por que que o nosso símbolo não é a cruz? aonde deveriam estar centradas as nossas orações e nossas canções? o que que nós temos que apresentar para o mundo? aonde Jesus está agora? irmãos, no céu ele está vamos ser mais específicos dizer que Jesus está no céu é coisa de evangélico abra seu ouvido você é adventista do sétimo dia aonde Jesus está, irmão querido? santuário em que lugar do santuário? santíssimo só quem tem essa mensagem no mundo? você tem que colocar tirar o olho das pessoas da cruz onde Jesus não está mais e colocar os olhos dela no santuário celestial no lugar santíssimo aonde Jesus está agora vivo por você e por mim irmãos queridos é verdade mesmo que Jesus morreu que ele trouxe salvação e que o universo tem um rei e este rei nos foi incumbido de dizer ao mundo então para quantos dos seus amigos você já contou isso? eles sabem o que é a besta? você sabe e se eles não souberem vai acontecer o que com eles? quem foi incumbido de contar a eles isso? eles sabem qual é a marca da besta? você tem que contar isso agora preste atenção como é sério o que eu estou dizendo o evangelho vai ser pregado no mundo todo? sim ou não? o correto ou esse? açucarado? correto quem vai pregar? quem irmãos? irmãos deixa eu dizer uma coisa agora olha pra cá em nome de Jesus se vocês soubessem como é sério o que eu estou tentando dizer a vocês é que se você não tomar uma posição agora você está fora você sabe o que é uma graça? vão é aquela que alguém recebe e não passa adiante graça vão segundo Coríntios 6 verso 1 não abre agora depois a gente vai abrir isso o Senhor Deus diz claramente graça vão pra quem recebe e não passa adiante sabe por que não passamos adiante? porque não temos tempo porque gastamos 3 horas no trânsito porque gastamos um tempão irmãos queridos presta atenção estudando e trabalhando e lutando pra comprar um sofá novo pra comprar coisas que vão ficar aqui durante o milênio e o diabo vai passar por cima quem vai sentar neles? olha bem o que eu vou te dizer em nome de Jesus vou fazer uma pergunta e eu queria que você fosse honesto comigo não responda pra mim em nome de Jesus não responda quanto do que você tem você realmente precisa? seja sincero com a sua cabeça quanto realmente precisa? você realmente precisa de alguma outra coisa? ou isso bastaria? no que você deveria estar investindo dinheiro? Noé investiu tudo o que tinha até chegar o dia que ele não tinha nem casa mais e ele mudou pra dentro da arca foi o único que investiu Deus mandou ele construir a arca e não deu um centavo pra ele falou eu quero que você construa e ele foi lá e construiu com o que? dinheiro de quem? dele eu te pergunto sabe por que que Noé fez isso? ele tinha certeza do que ele acreditava e você? você acredita mesmo no que você prega? e então vemos aqui na frente estamos tão felizes porque estamos na casa de Deus louvados seja o nome de Deus pela linda semana que Deus nos deu e então estamos aqui na casa do Senhor pra louvá-lo é verdade mesmo isso? do fundo do coração você tem realmente alegria por ter passado uma semana por estar hoje na casa de Deus e então você tem um coração agradecido e coração agradecido não é só dar oferta e dízimo coração agradecido é dar sua vida toda é dar seus filhos é dar sua história é dar sua boca é dar sua cabeça é dar seu estômago é dar seu apetite é dar sua roupa é dar tudo sabe por que? se sobrar alguma coisa o diabo pega e o diabo é cruel demais ele vai matar você ele não gosta nem dele nem dos anjos dele nem de ninguém se ele pudesse ele matava os anjos dele matava qualquer um de nós irmãos sabe por que ele não nos mata? Jesus não tira o olho da gente um segundo você sabia disso? não tira o olho de você nem um segundo irmão essa é a verdade irmãos queridos prestem atenção no que eu vou dizer a vocês vai ser pregado esse evangelho sim por um grupo de pessoas que vão acordar e vão viver como os discípulos viviam ou você foi batizado para ser o que? o que é ser discípulo? o que um discípulo faz? meus queridos amigos você está assistindo a TV Terceiro Anjo que é a mensagem de pregação do evangelho a todo mundo nessa geração a mensagem final para o mundo que perece no pecado o que é um discípulo? o que você que é o que? o que é um discípulo? Obrigado.